Agora nós vamos para a região mais próxima da Mina 18. Nosso drone sobrevoou o local para atualizar a situação nessa manhã. O Ivan Lemos está por lá e vai voltar ao vivo com a gente com essas informações e atualizações. Teve alguma alteração pelas imagens de hoje, Ivan? Bom dia mais uma vez. Oi, Bruno. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia a todo mundo que está acordando agora, junto com o Balanço Geral, ligado na nossa audiência. As imagens de drone feitas agora há pouco pelo Wellington Soares mostram uma movimentação de ondas ali na lagoa. Mas hoje está ventando um pouquinho, estava ventando um pouquinho na hora que a gente fez essas imagens. Imagens que pareciam um pouco com as que a gente registrou na segunda-feira, mas na segunda-feira não estava ventando. Hoje, como eu digo, está ventando e aí a gente registrou um pouquinho de ondas ali na lagoa. Imagens do Wellington Soares feitas de drone agora há pouco, aqui na região da Mina 18. A notícia que a gente tem para passar também é boa, segundo os pesquisadores. O nível de água na lagoa Mundau está aumentando há mais de um mês, segundo os pesquisadores. Essa informação foi passada com exclusividade ao site TNH1 ontem. E ela tem como base um gráfico feito pelo Sistema de Informações de Recursos Hídricos de Alagoas. Informação que foi passada pelo professor Carlos Roberto Fragoso, do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Alagoas. Esse monitoramento, segundo o professor, começou no dia 6 de novembro, bem antes do colapso. E aí os dados continuaram sendo coletados e entre o dia 13 de novembro e ontem mostram, esses dados mostram que o nível da lagoa continua subindo. Ou seja, o que os especialistas esperavam com o colapso ali da Mina 18, que essa água entrasse com força ali na caverna, na cavidade, e houvesse uma espécie de seca ali na lagoa, isso não aconteceu até agora, segundo os pesquisadores, e o nível da lagoa continua subindo. O pesquisador disse que esse movimento de aumento do nível da lagoa é um movimento comum, porque ele é baseado na questão das marés, na questão da lua, por exemplo. Então, isso acontece. Esses dados foram monitorados também, num outro gráfico, na estação que fica em Coqueiro Seco, e mostra exatamente que esse nível continua subindo na região da Mina 18, ali na lagoa Mundaú. Dados que são de Coqueiro Seco, mas que representam todo o nível ali da lagoa, segundo os pesquisadores. O leito da lagoa Mundaú, o local onde fica a Mina 18, da Braskem, o local que colapsou no último dia 10, inclusive pode ter aumentado mais de 30 metros de profundidade, segundo a pesquisa. A informação foi confirmada ao TNH1 pelo professor Carlos Roberto Fragoso, o pesquisador. De acordo com o professor, a extensão da cratera formada pelo colapso foi menor do que era esperado, mas só um mapa de batimetria, que é uma medição ali do fundo da lagoa, pode confirmar exatamente esses dados. Ainda segundo o professor Carlos, a superfície onde fica a Mina 18 ainda apresenta instabilidade. E um estudo mais detalhado no local não pode ser feito neste momento. Então, a imagem de hoje é de que a situação ali parece normalizada, mas registramos algumas ondas ali, provavelmente pela questão do vento. Nós não somos especialistas para afirmar, mas registramos algumas ondas ali, exatamente no local onde na segunda-feira o Elton Soares registrou um funil ali sugando a água da lagoa. Informação que na segunda-feira foi confirmada por especialistas e pela defesa civil. Volto com você, Bruno.